Constância será presa por sequestro de criança e o pior acontece em Quando Me Apaixono Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, Josefina colocará plano de vingança contra Constância de dentro da cadeia. Internada em um manicômio penitenciário, após atentar contra a vida de Regina e de Gonçalo, a vilã encontra Branca e as duas vão provocar a prisão de sua ex-cunhada, que será acusada de sequestrar um bebê. Pouca para ser mãe e impossibilitada de gerar uma criança, Constância cairá feito um patinho em uma armadilha depois que a rival de Regina convenceu uma mulher a entregar seu filho para adoção. Tudo no passo é de um plano maquiavélico e assim que Constância concordar em abrigar o bebê e criá-lo como sendo seu próprio filho, a mãe biológica vai denunciá-la por sequestro, provocando a sua prisão. Se sentindo vingada, o próximo passo de Josefina será planejar sua fuga da prisão. Branca acredita que elas seguirão juntas até o fim, mas Josefina já pensa em uma forma de se livrar da sua comparsa. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!